Eu queria fazer uma homenagem ao Sérgio Groisman, que é um cara muito bacana, que ele... Ele é muito querido, e é engraçado que tudo que... O programa dele, ele nunca se perde no programa dele. Eu vou fazer aqui. Muito bom, garoto! Começando tantas horas! Que tenham gostado de fazer com as pessoas que estão ouvindo também! Tá aqui todo Japão! Daqui a pouco, Laura Miller fala de punheta aqui, do programa. Todas as pessoas! E hoje eu tô aqui com o Sérgio Cabargo e o Luciano. Palmas para o Sérgio Cabargo! Muito bom! Muito bom! Já deu, obrigado! Ronaldo Fenômeno, palmas para o Ronaldo, muito bom! Não tem tempo para mais nada, altas horas vai, volta! Grande Sérgio! Outra coisa da televisão que eu vi que é interessante, o Datena, né? O Datena impressionante. O Datena vai ser candidato a prefeito agora, né? E o lado bom, tem que ver o lado bom, tem que ver o lado bom. Gente, se o Datena entrar para prefeito, o programa dele sai do ar. Então assim, olha o lado bom. Tudo tem um lado bom. Tudo tem um lado bom. E é impressionante, cara. Não importa a hora do dia que você liga na Bandeirante se ele está apresentando algum programa. Daqui a pouco você vai ligar de manhã, vai estar ele e a Palmirinha fritando um ovo, tá ligado? Você vai ligar no programa evangélico, vai estar lá o pastor Datenao. Olha só, eu tenho que acreditar em Deus. Você não acredita, você é um berda. Você tem que acreditar em Deus, velho. Ô, eu tô errado! Me dá imagens do Salmo 91, me dá imagens, põe na tela. Obrigado, gente. É nóis! O que você vai viajar? É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Legenda por Sônia Ruberti